Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Bem, vamos para o nosso oitavo exercício. É o nosso último algoritmo, nosso último pedido dessa MOC entrevista para a posição Júnior, ok? Que vai demonstrar um pouquinho como trabalhar com slices, com mapas, etc. Tá, vamos dar uma lida no enunciado, antes de tudo. E a gente tem aqui 5, 6, 7, 8, unindo lista de nomes. Nosso terceiro e último desafio consiste em desenvolver um Package Go, ok? Isso é interessante, que significa que a gente não vai estar fazendo um main, né? A gente vai estar fazendo uma coisa diferente, né? Para unir listas de nomes e slices em apenas uma lista. Considerando duas listas com múltiplas pessoas, onde podem existir nomes repetidos, unir estas listas em apenas uma lista final, onde não existam duplicados e ordenados alfabeticamente, ok? A entrada de dados são duas slices de string, e a saída de dados é uma slice de string ordenados, né? E a gente tem alguns testes aqui, entrada, saída, dá para ver que aqui eu deixei um errinho, depois eu dou um commit resolvendo isso, que essa lista aqui deveria estar ordenada, né? Ou seja, deveria estar começando por a Carlos, depois indo para a Eva, tá? Mas esse aqui é tranquilinho, e quando vocês forem no repositório GitHub, isso aqui vai estar acertado, tá? Lembrando que o repositório vocês veem toda vez, esse aqui, ó, gitrep.com barra gustavagamesilva barra praticando gol E aqui é a aula, o número das aulas, mas esse daqui é o endereço, se vocês precisarem, tá? gitrep.com barra gustavagamesilva barra praticando gol Esse exercício ele veio um pouquinho diferente para a gente, tá? Ele veio com dois arquivos, o namelist e o namelist test O namelist, tá? Ele tem aqui só o package, o nome, para não gerar um erro E o namelist.test vai vir, está vindo como normalmente, pelo menos na minha experiência Vem alguns testes de entrevista, aqui ele já está com o teste amarrado Ele já está com os casos de teste aqui prontos Obviamente eu fiz isso aqui também para facilitar a gravação do vídeo Para não ter um vídeo tão gigantesco Porém, isso apresenta algumas limitações para a gente Por exemplo, o nome das funções já está determinado Em cada um dos testes, ele vai ter teste underline E aqui o nome da função E também vai estar determinado para a gente aqui Quais são os argumentos de entrada da função E o que ela retorna Então a gente pode usar isso aqui de base Para criar as nossas funções Vamos jogar isso aqui para o lado E vamos se guiar para isso aqui Vamos criar a nossa primeira função Que é essa increaseMap Então funk increaseMap E o que a increaseMap recebe? Ela recebe um mapa de string Com chave string e valor int Então vamos colocar aqui M map string int Ok, e ele recebe também E o que ele retorna Que é o once aqui na linha 16 É um mapa de string int Então a gente pode até copiar isso aqui Ok, vamos dar uma olhada no que ele está se queixando Ah tá, a forma como foi colocado o string aqui Erro meu Vamos dar uma olhadinha E ir criando cada uma delas Vamos aqui A segunda é o merge Acreditei que essa seja a função principal Que ela recebe Ok, dois Dois Slashes de string Então talvez a gente possa colocar S1, S2 SlashString Ok E o que ele retorna É um slashString também Então SlashString Ok Vamos para o próximo NewStringSlice Ok, interessante Funk NewStringSlice Eu estou falando interessante Porque na verdade eu fiz isso no início da semana E agora eu estou fazendo o exercício Eu genuinamente não lembro Um mapa Com chave em string E valor em int As vezes eu uso o errado aqui Pronto E o que ele retorna para a gente É uma SlashString Faz sentido, né? NewStringSlice Ele retorna uma SlashString Então uma olhadinha TestCountRepeated Ok, é interessante Então Funk CountRepeated E o que ele recebe Opa Recebe basicamente a mesma entrada aqui E o que ele devolve Once Ok O que ele devolve once MapStringInt Ok Então basicamente Isso daqui Com o retorno Esse daqui Pronto Ok Isso fica um pouco interessante para a gente Pelo seguinte motivo A gente tem que construir as funções Para cumprir A solução, né? Então vamos ir aqui pelo primeiro Aqui IncreaseMap Ok TestIncreaseMap O IncreaseMap Você manda um mapa Não Manda um mapa vazio E um string E um Slice Um string Slice Yeah Com quatro valores Ele vai retornar Quatro valores E a quantidade Ok Qual é o nome dele? IncreaseMap Ok Então A gente pode fazer o seguinte Vamos Fazer um loop Na string For Colocar aqui A gente precisa do índice Não Então Underline Value De um range específico Esse range é o nosso string Ok E O que a gente vai fazer aqui dentro? Vamos adicionar o mapa Ok Mas a gente precisa adicionar também a quantidade Nesse caso é tudo um Mas pode ser que tenha dois Etc Se a gente ver aqui um increase Não EmptyMap Ele faz essa soma Tá vendo? Dois Dois Um É melhor deixar essa aqui Vamos fazer o seguinte Vamos Colocar aqui Underline Exist O que que a gente faz? Vamos fazer assim If Não existe O que que a gente faz? A gente cria Então a gente faz MV Ok É igual É igual A O que? A gente vai colocar aqui A gente vai colocar aqui Um novo Um novo int Então vai ser 1 Porque é a primeira vez que está aparecendo Porque não existe Né Que M1 Se existir Né? E aqui a gente pode fazer de duas formas A gente pode fazer continue Pode escrever continue aqui E ele vai Pra próxima interação Ou a gente pode fazer o else Fazer o else pra ficar um pouquinho mais verboso Colocar aqui else Né? Que é no caso de não existir De Aqui se ele não existir Ele vai adicionar 1 No caso de existir O que ele vai fazer Vai ser M Na chave V Mais mais Pronto Ok Id final Return M Pronto Vamos ver se ele passa no teste Vamos aqui Já está no diretório certo Como é que ele vai ficar me dando erro aqui Deixa eu adicionar um agitando Nesse aqui Ok Pronto Feio, 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 feio Tá, vamos aqui Fazer o teste verboço Vamos ver se ele foi algum sucesso A gente teve aqui Run, increase map A gente rodou 1, 2, 3 testes A gente teve 1, 2, 3 pass Ok Então O status dele é pass Ok Funcionou pra gente Vamos pro nosso próximo Que Eu não vou ir pro merge não Porque o merge tem cara de ser o final Né? Vamos ir pro próximo A gente acabou aqui Increase map Vamos para Pulo merge New string slice Ok Deixa eu ver como é que está o teste Do new string slice A gente envia um map com isso aqui E ele me retorna uma string Uma slice Um string slice Uma slice de strings Ok Esse é relativamente tranquilo de fazer Então vamos aqui Qual era o nome dele New string slice Vamos fazer aqui For Ok A gente só vai querer Não, a gente vai querer só o valor Então V Ok Do range S Opa, S não M Ok A gente vai adicionar Num slice vazio Então vamos criar um slice vazio Vamos chamar ele de r De retorno E Vamos chamar ele assim Var r É Um slice de string Pronto Assim a gente já tem até o r aqui Return R Pronto E aqui É r Ele já dá pra gente aqui Igual a pen de r E a gente coloca o valor O índice está sendo totalmente ignorado aqui O que ele está se fechando Ah, tá O valor é o índice Ok Então Esse aqui que não importa O que importa é o primeiro Que é a chave Aqui É porque ela é String índice Então Tá Vamos executar o teste Ver se funciona São funções relativamente simples Ok A gente tem GroundPass aqui A gente tem Run Cadê Fail Cadê O nome da função NewStringSlic Ah, muita coisa Pronto CountRepeated No NewStringSlic Ah, pass Aqui Test NewStringSlic Só tem um teste aqui E ele passou Tá aqui Não Tá aqui Run NewStringSlic Pass Outra opção que você pode fazer também No teste Se estiver no Visual Studio Code É executar aqui Só que eu A configuração Não sei se está certa Pra mim aqui Undefined Underline Test BuildFader Exato Não está certinho Então vamos ficar rodando assim Não tem problema A gente tem aqui Run NewStringSlic Pass Passou E a gente tem o outro Pass também Que é o IncreaseMap Que a gente tinha feito Vamos para o nosso próximo NewStringSlic Test CountRepeated CountRepeated Como é que ele funciona Ok Passando Passa dois Slices E ele me dá a contagem Isso é interessante Por quê? Porque a gente acabou de fazer Espera A gente acabou de fazer O IncreaseMap Que o IncreaseMap Ele meio que faz isso Aqui Isso é awesome Então O nosso CountRepeated É basicamente CountRepeated É basicamente Dois NewStringSlic Down Dois IncreaseMap Ok Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Retorno É igual a IncreaseMap Vamos passar um slice Em branco A gente vai ter que inicializar Ela Acho que vai dar erro Então vamos fazer aqui M Igual a Make Map String Um value Int Ok Vamos enviar O que ele pede aqui M Mapa E Um Slice Então deixa eu colocar o S1 Pronto E depois A gente pode fazer o quê? R é igual a A mesma coisa aqui Não A gente faz o quê? É R É igual a mesma coisa aqui Mas com R Na verdade a gente pode fazer tudo com M M Ok Mas ele vai incrementar o mapa com valores do segundo slice Depois ele devolve para a gente Ok Vamos aqui Return M Vamos ver se funciona para a gente Vamos lá Vamos lá Count repeated Count repeated Cadê você? Count repeated Run run pass Ok Então nós já temos três Count repeated Run run pass Nós temos Increase map Também pass E nós temos o new string slice Pass Basicamente a única coisa que está faltando para a gente agora Né? É A última que é o merge Aqui Test merge Né? Não tem problema Me soa Que o test merge Eu acho que foi assim que eu fiz o exercício O test merge Ele é o final Aqui ó C E F G H I J K L M N O P Q R S Está em ordem alfabética Ok Então ele é o final mesmo Tá certíssimo Não sou burro não Já disse a minha mãe Eu como grama de sacanagem Test merge Ok Função merge O que a gente vai fazer com ela? Eu acho que a gente consegue fazer ela combinando o resto das coisas Vamos fazer o seguinte Vamos primeiro criar um mapa Tá? Deixa eu colocar aqui Unique Results Vai ser Vai receber Resultado da função make De um mapa Com Chave string E valor Int Depois deixa eu usar o increase map Na verdade a gente não precisa usar o increase map A gente pode usar o counter repeated Porque o counter repeated Ele vai me devolver Dos dois slices Mas ele vai me devolver no novo mapa Ok Então eu não preciso nem fazer um map Aqui Eu posso fazer Talvez Vamos experimentar aqui Unique results Results é igual a accounts repeated De s1 e s2 Ok E depois disso A gente faz Tem que transformar isso no miss slice Que o enunciado pede pra gente devolver no miss slice Então vamos usar o que faz o new string slice Então Unique Final slice Não Result in slice Result in slice Os pontos igual New string slice Recebe um mapa que vai ser o unique results Agora a gente já tem um slice Com todos os valores Ele tinha pedido uma última coisa Unir estas listas em apenas uma lista final Onde não existam duplicados Ok E ordenado alfabeticamente Ok Pra ordenar alfabeticamente é muito simples Porque agora a gente tem um slice Então a gente pode usar a biblioteca sort Então a gente pode colocar aqui Sort ponto Eu acho que ele tem um pra string Slice, sort, string Oh, string Ok E result in Se eu escrever certo Result in slice Ok Isso deve ordenar Eu acho que o resto é retornar Return Result in slice Vamos dar uma olhada Como que ficou Ah, aí é pronto Tá certo Olha só O increase map Deu pass Ok O test merge Deu pass O new string slice Deu pass E o count repeated Deu pass Resultado Ok Se a gente tirar o verbose aqui Ele só Opa Ah Ah, ok Isso Onde? Name list Name list Test In new string Slice New string Slice Ok, deve ser porque deve ter mudado a ordem no mapa Isso acontece Isso acontece Se a ordem do mapa Ela pode ser executada no range At random Isso é uma coisa By the way Que se alguém encontrar uma solução Eu agradeço Porque eu As vezes tenho isso nos testes Isso me deixa Porque eu tenho que rodar o teste mais de uma vez Assim Entendeu? Tudo bem O certo é você rodar o teste mais de uma vez Porque até você ter uma Coitade Mas se alguém puder me apontar Por que isso acontece Eu agradeço Eu tenho problema com isso As vezes Mas É isso ai A gente Diferente das outras vezes Um package A gente criou aqui Name list Se a gente não estivesse trabalhando Com repositório Uma coisa que poderia ser feita ainda Era o golmod Init Ok E colocar o endereço do package GitHub.com Barra Gustavo Agam e Silva Agam e Silva Barra Name list Go Por exemplo Entendeu? Se eu tivesse um repositório específico Com isso daqui Que isso facilita a gente Até fazer outras coisas Tipo Fazer um Um Golget Para poder pegar isso Etc Né E golmod Agora é o standard Da versão Eu estou trabalhando com 0.5 Então é Standard Mas foi isso gente Bem É relativamente bem simples Assim É Mas é interessante do ponto de vista De a gente estar A gente visualizar bem A diferença entre Mapa E slice Né A forma como os dois trabalham Né E a pegadinha Pelo menos eu no inicio Quando eu estava aprendendo Eu achei uma pegadinha Que é fazer É inicializar o mapa Volto e meio Eu ainda cometo um erro Esqueço de Teve uma live Foi um tempo atrás Que eu esqueci também De inicializar Um mapa E eu ficava Por que isso está dando erro Está dando erro Está dando nenhum map Não está inicializado Tá Enfim galerinha É isso Import sort Package Namelist E com isso a gente acabou Com as nossas Nas nossas Nas nossas Três entrevistas Três algoritmos De entrevista No próximo Praticando Go A gente vai sair Desse processo de entrevista Que a gente já fez Três aqui E a gente vai Para começar a trabalhar E inscreva-se Para fazer parte do canal Um abraço E até a próxima aula E até a próxima aula